Olá meu povo, você pensa que eu estou aonde? Se você falar que você é no Mato Grosso, não é. Se você falar que é na praia, também não é. E aqui também não é surde. Nós estamos aonde? Em Timão, Taiwan, um sítio diretamente do Parque Ambiental. Temos jacaré, tem jacanã, tem muitos cornos também no randali. Eu botei a câmera aqui, tem uma pessoa aqui atrás. Olha, você vem sempre aqui no Parque Ambiental, daquilo que você está famosa aqui no YouTube. Não, eu venho aqui de vez em quando, todo dia não. E quais os animais mais que você vê aqui? Capivara, jacaré. E tem jacaré aqui? Sim. Rapaz, pois aqui tem muitas coisas interessantes, né? Tem até cerejas. É a história que o povo conta. Ah, tá. Pois vamos lá, né? Bora ver mais coisas aqui no Parque Ambiental. Então, eu estou dentro da água, eu estou aqui em cima da ponte. E aqui no Parque Ambiental é muito interessante, a gente tem coisas boas, maravilhosas. Estou com medo aqui da câmera cair aqui, que está balançando para caramba. Mas vai dar tudo certo, meu patrão. Você pode vir aqui. Acula parece um paraíso ali, ó. E isso aqui é a intimão, meu patrão. Você pode vir aqui no Parque Ambiental. É de graça. Aberto de manhã, de 5 da manhã, para você correr aqui nessa pista linda, maravilhosa. Tem um buraco lá do outro lado. Mas... Fala, galera. Estamos aqui diretamente do Parque Ambiental. Hoje é domingão. É o dia que a gente vem de manhã e não tem muita gente para correr, né? Então, aqui no Parque Ambiental é interessante que vocês vão ver que tem as capivaras. Aqui no Parque Ambiental você pode dar até foto. Aqui você pode fazer um milhão de coisas. E o principal, né? Bora ver a vida ali. Aqui tem que mais tarde eu mostro. Meu patrão, mas eu não vou mentir para você. Aqui faz sol. Aqui faz tanto sol que eu acho que o sol dorme bem aqui atrás. Que rapaz. Eita, sol quente da molestia. Mas bom. Atualmente de manhã não fica muita gente não. Aqui é bom de manhã para bater a foto. Não tem ninguém. Só eu e eu de novo. O segurança. Como é que afasta a minha? O pessoal lá embaixo jogando bola. Os pais com os filhos, entende? Mas é bacana. A vento é bom. Não tem a sombra. Vocês podem vir para cá. Eu tenho uma gaça. Olha. Não são galinhas. Olha a gaça. Olha a gaça.